Fala galera, beleza? Galera é o seguinte, antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, já deixa o like e galera, eu quero que vocês comentem, eu quero que vocês ponham sua opinião, eu quero saber se já aconteceu com você ou não eu quero que você compartilhe esse vídeo com um colega aí de trampo aí, pra saber se já aconteceu com ele ou não porque é o seguinte, vai pra 6 anos aí, né, que eu tô nesse ramo e nunca aconteceu isso, beleza? Vou passar aqui pra vocês o que aconteceu. Galera, é o seguinte, mês passado, né, eu tava passando um orçamento pra um rapaz, né, e ele chegou a marcar o frete comigo, não era uma mudança, era um frete, né, ele chegou a marcar o frete comigo, né, e aí eu expliquei tudo pra ele, chegou assim no dia, ele falou, pô Eder, deu errado, não vai dar pra fazer eu falei, tranquilo, beleza, no dia não, né galera, um dia antes, mais ou menos ele avisou, não me lembro que foi meio passado e aí, ele marcou um novo dia, passou um tempinho, ele já, pô Eder, não vai dar certo de novo ele marcou uma terceira vez, na verdade ele nem chegou a marcar a terceira, ele falou assim, pô Eder, vou ver aqui e tal, não sei o que e se der eu te chamo aí, eu falei, beleza, e ele nunca chamou, isso mês passado, voltou esse mês ele me mandou mensagem, Eder, agora vai dar certo, agora liberou as coisas lá, vai dar pra gente pegar isso aí, eu falei, beleza ele falou, só vou te confirmar o dia, se vai ser entre, acho que era quinta que ele ia falar, quinta ou sexta eu falei, beleza, deu na quinta, ele não falou nada, eu falei, bom, de novo, acho que não deu certo galera, ele foi, me chamou, falando assim, Eder, me manda o seu pix aí, eu pensei assim, né galera, ele vai pagar adiantado, que já ia ser uma coisa além aí, né galera pagar antes, sem eu nem ter pedido nada assim, mandei pra ele, ele me mandou o print do valor do serviço que eu tinha cobrado, tá, do frete pediu desculpa porque ele ia ter que cancelar de novo porque a mulher dele já tinha arrumado um outro serviço, um outro carreto, não avisou ele e o cara já, já tava, já tinha fechado com o cara e aí ele, pra pedir desculpa, porque ele ficou, desde o mês passado, marcando e desmarcando ele me transferiu, galera, o dinheiro do frete, na verdade ele me transferiu eu tô falando de dinheiro do frete, mas foi cem reais a menos do que o que ele tinha cobrado no frete que, porra, é o valor do frete e ele me transferiu como pedido de desculpa e assim, galera, eu fiquei encabulado, né eu falei, cara, não precisava, velho, não, pô, desculpa aí, pô, eu fiquei te perturbando e tal eu não acreditei, eu não acreditei galera, esses dias eu vim contar pra vocês que eu fiz uma mudança pra uma ruela aí que ela não me pagou e nunca me pagou e não pagou até hoje e aí chega o cara hoje e me transfere o dinheiro do frete sem eu ter ido fazer o frete simplesmente porque ele ficou marcando e desmarcando eu não falei nada ele simplesmente foi, puf, transferiu com o pedido de desculpa galera eu não acreditei eu tô sem acreditar até agora eu falei, eu vou ter que gravar o vídeo pro pessoal porque eu não acreditei bizarro e ótimo que Deus abençoe esse rapaz aí que ele entendeu que era o certo pelo certo ele ficou desmarcando e aí de alguma forma ele entendeu que ia prejudicar a gente porque que ele não acaba, né, dando uma prejudicada, né galera a gente deixa de marcar outra e tal é... mas galera muito top eu achei a atitude dele muito top né ele entendeu que de alguma forma tava prejudicando então ele, puf, acertou muito legal então galera rapaz, eu tô curioso já aconteceu com vocês isso aí? cara, que Deus dê em dobro pra ele e vamos embora não é não? você vê a outra a gente faz o serviço e não recebe o outro nem fez o serviço e ele, pô tá aí, mano muito top muito top mesmo galera esse foi o vídeo de hoje deixa o like, se inscreve tamo junto, é nóis fique com Deus